E eu quero falar um pouco sobre uma estratégia para ter uma maior produtividade. O meu receptor base está ali, está arrastando dados. Daí imagine o seguinte, que você foi um dia a campo, ocupou aquela posição, daí voltou para o escritório, foi o outro dia a campo e vai fazer a coleta de dados na mesma posição. A professora Denilson, eu posso utilizar o mesmo projeto? O que mais? Como eu configuro neste caso? Já teve profissional que perguntou isso. A resposta? Sim, pode. Não só pode, como eu vou mostrar como ter uma grande produtividade. Porém, cuidado, teve uma consultoria que eu postei, que eu salvei um profissional. Ele tinha ido a campo uma semana inteira, tinha umas 30 bases o projeto dele. Eu acho que tinha uns 40 mil pontos levantados, algo no entorno disso, uma insanidade, né? Eu nunca tinha visto aquilo. Eu começava a olhar aquelas bases todas e me perdia. Então, utiliza isso como moderação, né, querida pessoa? Um projeto, ele pode ter quantas bases você quiser. Só que, tudo que é demais, é demais, não é verdade? Então, eram tantas bases que ele se perdeu, que ele tinha uns dados lá que estavam desaparecidos do survey mass. Então, eu postei a consultoria para ele, mostrei como recuperar daqueles dados que ele tinha perdido. Então, utilize duas, três, cinco bases, né, em um mesmo projeto, tranquilo. Seja na mesma posição, seja em posições diferentes, desde que você faça a correção dos vetores de cada base. Dado este alerta, vamos para a aula, então. Como eu disse, estudo de caso, você tem a sua base ali, ela está arrastando dados. Você não arrastou todos os dados que queria. Vai ir do segundo dia a campo e reocupar da mesma base com as mesmas configurações. O que é que você vai fazer? Ó, configurações, autoconexão. Ativei a autoconexão. O que é que eu vou fazer agora? Cuide aqui, fechei o survey master, desliguei o receptor rover, deu o aviso sonoro, está desligado o receptor rover. Vou desligar do receptor base e depois religar dele. Já desliguei o receptor base. Vou ir lá e vou ligar dele novamente. Vou ligar do receptor rover, abrindo o survey master e cuide o que é que vai acontecer. Liguei o receptor base, logo em seguida ele dá o aviso sonoro. Vou ligar do receptor rover daqui, ó. Olha, não sei se você escutou, deu o aviso sonoro no receptor base. Liguei o receptor rover daqui, ele vai dar o aviso sonoro. Vamos aguardar um pouco, até ele ligar, demora alguns segundos, até ele entrar em ciclo com satélites e coisa e tal. Receptor base está ligado, já está arrastando dados. Receptor rover está ligado, também, como eu disse, né? Eu estou aguardando um pouquinho até ele ligar bem. Feito isso, vou abrir o survey master. Cuide o que é que vai acontecer. Até verifiquei se ele estava filmando aqui. Está filmando? Cuide o que aconteceu, querida pessoa. O projeto está fixo. Perceba isso. Autoconexão. Quando você reocupa a mesma base, você pega, liga a base no segundo dia, liga o rover. Ou quando você utiliza as mesmas configurações de rádio, no segundo dia não precisa criar a droga. Você pode ter quantas bases quiser, com moderação, na mesma obra. Além disso, chegou no segundo dia com a autoconexão ativada, ligou a base, ligou o rover da Bruce Survey Master. Ele já abre, conecta e configura a base, conecta e configura o rover e você sai trabalhando. Tudo em menos de um minuto. Eu tinha uma outra coisa para falar aqui. Ah, das vezes aparece uma mensagem de erro. Cuide esta imagenzinha aqui, que foi de um vídeo que eu fiz anteriormente. Atenção, a base foi e em seguida as coordenadas novas. Vários profissionais já entraram em contato comigo apavodados. Professora Denilson, eu cheguei a campo, montei o kit RTK e deu essa mensagem de erro. Me socorre. O que é que eu faço? Por que é que acontece essa mensagem? Você está utilizando uma autoposição. Foi por meio de ir a campo, locou o seu receptor base e disse para ele utilizar esta estratégia. Ou seja, ele leu umas 5 a 15 épocas e determinou a posição dele. No segundo dia, você foi, reocupou o mesmo ponto e daí disse para ele fazer a mesma coisa, lendo uma autoposição. Ele pegou, leu umas 5 a 15 épocas e determinou a posição, as coordenadas da posição onde que ele está. Com isso, o método autoposição, a acudácia é ruim, né? Tanto que você depois tem que fazer o PPP, tem que fazer a correção dos vetores. Então essa mensagem deu justamente por causa disso. Cada dia ele determinou as coordenadas da base. Neste método, a acudácia não é tão boa. Serve somente para ele determinar coordenadas prévias para o local onde ele está. Daí ele deu o aviso, ó, tome cuidado, existe uma discrepância entre as coordenadas calculadas no primeiro dia e as coordenadas calculadas no segundo dia. Então é por causa disso que aparece esta mensagem. Está tudo ok. Depois você vai fazendo a correção dos vetores, utilizando os dados do PPP e vai dar tudo certo. Tchau. 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 Tchau.